Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar água sanitária caseira. Vamos precisar de 500 ml de detergente, pode ser qualquer detergente, eu estou usando aqui o de coco. 1 litro de hipoclorito de sódio, comprado em supermercado, 3 colheres de bicarbonato e 10 litros de água, temperatura ambiente. O preparo é rápido. Terminou de preparar, já podemos usar. Então vamos começar pelo bicarbonato, 3 colheres de sopa. Agora é só misturar todos os ingredientes. Agora é só colocar nas garrafas. Então vamos guardar nos galões. Pessoal, já colocamos dentro das garrafas. Esta receita rendeu 11 litros e meio de água sanitária, que dá para a gente usar bastante tempo. É uma economia muito grande fazer a nossa própria água sanitária caseira. Chegou o momento de nós testarmos a nossa água sanitária caseira. Eu tenho aqui um pano de prato, vocês podem ver que ele está amarelado, ele é bem antigo. Já peguei um paninho bem antigo e bem usado, para a gente poder fazer esse teste. Porque o pano de prato, à medida que a gente vai usando, vai ficando velho e vai ficando encardido. Esse é bem velho, que já está rasgado, aqui já tem buraquinho, já está todo estragado aqui nas beiras. Então ele é bem antigo, bem usado, né? Então nós vamos fazer o teste nele. Vamos molhar. Já molhado. Eu tenho aqui uma forma, vamos colocar o nosso paninho de molho nessa forminha. Vocês podem notar o tanto que ele está amarelado, né? Comparando ele com a forminha branca, está dando para perceber, né? Agora vamos preparar a água. Eu tenho aqui um litro de água. E vou acrescentar um pouquinho de água sanitária. É o suficiente. Vou colocar no pano de prato. E deixar agir para depois a gente voltar e ver o resultado. Pessoal, já se passaram umas duas horas que nós deixamos o pano de prato de molho na água sanitária. Agora vamos ver como ficou. De vez em quando eu vim aqui, mexi um pouco com ele. Veja como a água está até amarelada. Essa cor da água é por causa do encardido do pano. É a sujeira do pano, aquele encardido, aquele amarelado do pano, que foi solto aqui na água sanitária. Eu vou torcer para a gente ver como ficou. Veja a água. Torcer aqui com a mão só, mesmo, só para a gente ver o resultado da nossa água sanitária caseira. Veja, pessoal, a diferença que está o nosso pano. Veja como ele está bem clarinho. Estava amarelado. E deixando ele ao sol para aquarar mais um pouquinho, ele ainda fica mais clarinho ainda. Deixei ele bem abertinho assim. Aí a gente vê a diferença depois que deixou de molho na água sanitária. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receita de água sanitária caseira com resultado bom para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais!